E aí, gente, como estão aí de quarentena do coronavírus? Estamos aqui no dia 15, eu acho, desde que foi decretado o isolamento social das pessoas e no terceiro vídeo que eu gravo dentro desse esquema, aqui, e aqui o superacadêmico está tentando promover algum tipo de informação na base da ciência, da filosofia, da sociologia, sobre a temática, a parte científica que não é a minha área, mas especificamente os efeitos sociológicos, os questionamentos filosóficos e políticos relacionados com o coronavírus, com o isolamento, etc. Aí eu estava relendo esse livro aqui, que eu já falei para vocês quando eu falei sobre subjetividade. O livro do Michel Foucault, Microfísica do Poder, eu estou relendo ele para o meu doutorado e eu estava notando que algumas coisas que ele falava lá na década de 70 sobre o poder saber médico, sobre o biopoder, sobre como os poderes constituídos relacionados ao saber médico, científicos, teriam o poder de eventualmente conduzir a maneira como as pessoas, como os corpos das pessoas são tratados pelas próprias pessoas em uma série de contextos. Então, para quem não conhece a aula do Foucault, ao pesquisar sobre os manicômios, os asilos, os hospitais, clínicas, prisões, todo ambiente em que haveria uma espécie de poder constituído e que exerce sobre o indivíduo algum tipo de sujeição, de contenção, que faz com que as subjetividades sejam submetidas a isso, no conjunto todo, tem uma coisa muito legal que tem muito a ver com essa situação que a gente vive hoje, que é a questão do controle sobre o comportamento dos indivíduos, o controle sobre os corpos dos indivíduos, que é o chamado biopoder. E aí, para quem está vivendo essa coisa hoje, do coronavírus, do isolamento social, e é uma prática, uma forma de lidar com uma doença, um problema de saúde de escala mundial, dá para ver perfeitamente como esse saber, o saber médico, constituído, institucional, afeta o comportamento dos indivíduos. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a cidade que eu moro. Certo? São quase duas da tarde, normalmente estaria um trânsito terrível, tem todas aquelas vias ali que vocês podem ver ali, todas aquelas ruas, avenidas. E, no entanto, está tudo vazio. O condomínio também está vazio, escolas vazias, shopping fechado vazio. Tudo, basicamente, sem funcionar, desativado, ou funcionando apenas parcialmente. Deixa eu ajeitar aqui. Isso quer dizer o quê? Que há um consenso baseado no saber médico, no saber científico médico, de que você ficar em casa, evitar aglomerações, fazer a higiene constante das mãos, evitar sair o máximo possível, evitar contatos com muitas pessoas, restringir o máximo possível isso. E, se andar na rua, tem pessoas com máscaras, pessoas com ruas. Então, tudo esse consenso em cima desse saber, meio que constituiu o modo como a gente está se comportando. Então, nossos corpos estão sendo conduzidos pela maneira como a gente entende que é a melhor maneira de lidar com essa situação. E aí, o que é interessante, muita gente estuda o Foucault e acha que ele está falando sobre repressão, sobre a imposição do poder sobre os indivíduos, de maneira repressiva. E, na verdade, não é bem isso. Ele admite que existem esses poderes repressivos, como uma polícia diante de uma situação em que há necessidade de reprimir, os governos autoritários, essas coisas mais instituídas com um poder repressivo e que fica visível, bem evidente. No caso desse tipo de situação que a gente vive, o poder constituído, ele é fluido, ele é líquido, ele está presente em todo mundo. Está em mim, no meu comportamento, no comportamento do seu, das suas pessoas próximas. Então, é só você observar. Então, por mais que você, às vezes, não conheça ninguém que esteja doente, só esteja acompanhando as coisas pelo potenciário, mas, de qualquer jeito, há uma sensação de que você tem que fazer algumas coisas a mais, lavar a mão a mais, tomar banho, trocar de roupa quando chega da rua e cuidar para que o contágio seja minimizado, ou seja, reduzido o máximo possível para que a contaminação generalizada demore mais e o sistema hospitalar possa atender a todas as pessoas e diminuir a quantidade de mortes ou de casos graves, etc. Mas, assim, o interessante é que tem a ver com a obra de concursos, não só essa. Essa aqui é a obra que concentra toda essa questão. Mas tem história loucura, tem nascimento da clínica, até mesmo Arqueologia do Saber. Todas essas obras, elas falam, elas constroem essa ideia de que os sujeitos, os indivíduos, entram no esquema submetidos a um saber que se torna um poder, um saber-poder que é reconhecido a partir do momento que exerce esse poder como sendo correto, como sendo aquilo que deve ser feito. E aí passa a fazer parte da gente, constitutivo da gente, porque passa a fazer parte da nossa constituição como indivíduos e nos nossos corpos. Daí a ideia do biopoder está bem forte nisso. E, assim, o que me impressiona nesse momento, a gente está vendo agora, é que essa coisa que foi postulada nos anos 60, 70, no século XX, consegue ter um efeito em escala global, certo? Então, a escala de abrangência dessa coisa toda é muito grande. Não só assim, a disseminação da própria doença, de escala global, por causa de todas as coisas que nós produzimos ao longo do tempo. O aprimoramento do transporte, publicação, fluxo de pessoas pelo mundo, essas coisas todas facilitam a disseminação de uma doença nessa escala. Mas o mais interessante é assim, é a disseminação do comportamento. Então, o comportamento de isolamento, de maior higienização, de cuidado, de isolamento social, de parada das atividades, da maioria das atividades, essas coisas todas demonstram que esse poder saber médico atinge os indivíduos, constitui os indivíduos, faz com que os indivíduos se tornem eles mesmos, faz parte, acaba fazendo parte da gente nosso comportamento corpóreo, nossa subjetividade, nós subjetivamos isso como sendo nosso. e a gente tende uns aos outros a repreender quando o outro não age da maneira esperada. Então, você pega e fala para alguém, não, você tem que lavar a mão, não vou apertar a sua mão, você tem que fazer isso, você tem que usar máscara, tem que usar luva, faça isso desse jeito, então, um vai repreendendo o outro, então, não precisa tanto, nesse caso, o poder constituído repressivo. Então, se tem casos, situações em que na China, na Rússia, que a polícia ou autoridades foram e repreenderam ou apreenderam, reprimiram, pessoas que estavam desobedecendo a quarentena e tal, esses casos são noticiados porque são diferentes, normal, na verdade, na situação que está agora, é uma pessoa meio que repreendendo a outra e auxiliando ao mesmo tempo e ajudando. Então, eu diria que alguma coisa muito forte de mudança do comportamento da sociedade deve acontecer daqui pela diante porque outros eventos similares como a tribo espanhola no século XX ou a peste bucônica na Idade Média Europeia por mais que tenha matado muita gente e se disseminado etc. não teve esse efeito em escala global de imposição desse saber-poder sobre as pessoas. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de, ao mesmo tempo que acumulou-se muito saber, esse saber impõe o poder, mas é um poder disseminado através de indivíduo para indivíduo, por isso, microfísica do poder. e os indivíduos se comportam e alteram a maneira de lidar com seus corpos a partir desse saber, esse saber constituído, reconhecido, por mais que haja casos de pessoas que neguem o saber e tal, e aí, novamente, acabam sendo repreendidas por outros porque acaba um atingindo o outro. Então, se uma pessoa não obedece a quarentena e acaba sendo desleixada com a higiene e tal, aí, outras pessoas vão querer se afastar ou até, bom, não chegou ainda esse nível, mas até poni os outros, algumas pessoas se querem perderem e poni as outras. Espero que não chegue a isso, mas, bom, eu espero que essa discussão, que é interessante, da obra de Ficou, ajude para você que acompanha o canal a entender um pouco a situação de um ponto de vista não só médico, científico, mas, desse ponto de vista mais filosófico mesmo, da situação do sujeito lidando com isso, com a situação tão diferente de qualquer coisa que já tenha acontecido no mundo antes, a meu ver, o mais próximo disso seria alguma situação de guerra, mesmo a situação de guerra não é tão generalizada, não atinge o mundo inteiro da maneira como está atingindo agora, mudando os comportamentos das pessoas de maneira tão drástica. Continue seguir no canal, dê um like no vídeo e até o próximo. tchau. 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 Tchau.